Agora mesmo, em homenagem a você, que foi substituído ontem em São Januário, é artilheiro e mesmo assim saiu de cabeça levantado. O número do Bismarck, você sabe qual é, né? O 10, o 10, o 10. Jorge Geraldo da Cruz, final 11-15. LP da Bete Carvalho, presentão da casa de Santo Antônio, um tênis para a praia. Oferecimento cabe presente, sorte. 194. Vilma Monteiro de Faria, final 3-2-1-7. Velho Paulo, tênis na praia não entraria? Não, tênis de praia. Tênis de praia, né? Tu vai fazer com o Vicente Matheus? Vicente Matheus, eu sou convidado para uma festa esporte fina, ele levou o tênis, uma raquete de tênis e um taco de bolo. 77. Amadeu Fernandes, final 6804. Último prêmio, Gerson. Último prêmio. Porque eu gosto duas vezes, por quê? Porque eu vim de férias e tal, aquela coisa. Tá certo, então sou eu. Então, em homenagem a sua festa. A festa? A festa, que você deve ter feito na viagem, ou não fez? Ah, eu fiz uma festa monomentual. 69. Amadeu Fernandes, final 6804. Amadeu Fernandes, 6804. Pois é, rapaz. Isso é uma equipe erótica? Se você quisesse me homenagear, eu teria que falar 690. 690. Daqui a pouco eu estarei aí, hein? Se eu me equipe erótica, olha a hora mesmo. Então, 690. Olha a hora mesmo, qual o seu recadão para o Sérgio Noronha? Meu recadão, Sérgio Noronha, avise aí, por gentileza, atrase um pouco o jogo, porque eu vou entregar a placa de prata, escrito obrigado, Gilbertinho. Estou levando aqui 1.500 fotografias do Bebeto com a camisa do Vasco da Gama, tá entendendo? Uma caneta doada pelo Antônio Soares Calçada, foi aquela caneta com a qual o Bebeto assinou o contrato, para dar autógrafos. E vou observar esse Luiz Carlos, que dizem que é bom de bola. Que é craque, o Flamengo faz e o Vasco leva. Você quer deixar a relação dos herdeiros aí, quem vai receber? Não, não é necessidade não, porque eu já disse. Ali eu confio, eu confio na equipe de dragões da Lia Formiga. Ela já vai me depender, porque ela está pau da vida, porque não foi convidada para a festa do Zinho. Daqui a pouco estarei na gávea, entrarei triunfalmente. Flamengo, Cabo Friense, Sérgio Noronha. Flamengo. Gerson. O que é que tem? Flamengo, Cabo Friense. Flamengo. Washington. Flamengo. Para não dizer que eu sou imparcial, Flamengo. Flamengo. Fazendo médio, hein, Oronha? Não, fazendo médio, então está certo, Cabo Friense. Bota fogo, Fluminense, Noronha. Empate. Não, com toda a coisa, Fluminense. Bota fogo. Empate. Empate. Agora, Horta, vocês repararam que o Noronha ficou zangado? Por quê? Não sei, rapaz. Ficou lá macabre. Eu conheço muito o seu Noronha. Ele tem que reclamar com quem faz a tabela. Mas ele está zangado lá no Praga, viu? Pois é. Ele tem que reclamar com quem faz a tabela. Por gentileza, doutor Horta, eu estou com a tabela aí. Quem disse que eu estou zangado? Obrigado, Gilbertinho. Avisa aí para atrasar. Estou indo já. Que horas são? Daqui a pouco estarei aí. Trânsito, está bom? Obrigado, Gilbertinho. Você tira esse calor. E manda aí na gábia. Ninguém agradeceu. Eu quero agradecer aqui, ô Kleber. Os perfumes que eu recebi. Eu quero agradecer ao Beckenbauer também. Não, e ao Valdir. E ao Valdir também. Foi tão amado. Exatamente. Eu quero agradecer outra vez ao Luciano pelas placas. O Beckenbauer que mandou a cerveja para a gente. Pelas placas. Ao Rui Castanheira, pelo relógio bonito do Vasco da Gama. Gilbertinho, estou a caminho. Muito obrigado pela recepção que eu terei. Esse cara... Você sabe que esse cara de pau vai realmente. Mas vem cá, está aí na escala, ué. Na escala. Está na escala, poxa. Ele é obrigado aí. Pau vai. Eu não vou. Arras, me põe na rua. Eles levaram. Calma, calma, calma. Não é nada disso que você está pensando. Quero agradecer também a líder taxa aérea que mandou um livro maravilhoso. A história da aviação. Eu pensei que ele tivesse mandado um jadinho para você. Não, o jadinho foi para o amigo do Edson Mauro. Em nome de Brahma Shopping. Brahma, Brahma. Você sabe. Da Casa Polartintas com Pé e Pintor. Casa Santo Antônio Caxias e quilômetro 32. Cabe presentes ao Fonega 232 da Saara. Refrigeração, cascadura, uma goleada de peças para refrigeração. Macking, máquinas e equipamentos industriais. Estamos anunciando a abertura da nossa grande jornada esportiva. Quem vem é o Gilson Ricardo, tocando bonito com você. Daqui a pouco, Edson Mauro, seu mamão. Velho bode com seu nonô, pegando de mengão. Eu também. Pegando de mengão. Áureo Ameno também. Estarei na gábia com todas as monomias. Obrigado, Gilberto, pela recepção que eu terei daqui a pouco. Áureo Ameno também na gábia. Quero ver como é que fica. E o garotinho pegando com a polinha com os trepidantes em Botafogo e Fluminense. E não esqueça, hein? Depois do jogo, tem bola de fogo. Neste domingo, às 14h30, começa o futebol show na Globo. Viva as emoções da Taça Guarabara. E às 5h da tarde, a Globo fala do Maracanã. Fluminense bota fogo. Narração do garotinho, José Carlos Araújo. Comentários de Washington Rodrigues. E na jogada, Denis, Gilson, Sérgio, Pierre e todo de março da Globo. Oferecimento, Brama Shop, Casa Polar Tintas, Caminha 51, Freeway e Casa Corretora. Se liga, galera. Futebol é na Globo. Sistema Globo de Rádio. Futebol maior para um Brasil de audiência. Começam agora pelo som líder de audiência, as emoções vivas da maior paixão popular do Brasil. O futebol. Pelos caminhos do esporte, vamos formar nossa corrente para frente. E ninguém segura o nosso timaço. É bola. É jogo. Sistema Globo. É show maior com você na jogada. Está formada a Frente Esportiva Brasileira. A primeira linha do esporte no rádio. Sai da frente. Futebol é com a gente. E vem aí mais um campeão de audiência do esporte do rádio. Eu sou o Ricardo. Duas horas e trinta e sete minutos. Está começando o futebol. O show da Globo. Com o timaço liderado pelo garotinho José Carlos Araújo. Bota a pilha que vai, galera. De novo tempo vai brilhar. Não é possível, como está. Tudo depende de você. E volta a pouco sem lidar. E volta a pouco sem lidar. Não abra a mão da emoção. Deixa falar no coração. A vida não escolhe a hora Nosso futuro é agora A esperança não morreu Vamos, a gente pode chegar lá É só querer acreditar É só mudar a vida, a vida, a vida Esse futebol show da sua rádio clube Em nome da casa, bolacinha, senhor Felipe Pinto Casa corretora, o nome já disse tudo Prana, Prana, você sabe Frio em sua casa na barra Caninha 51, boa ideia Aqui no Maracanã, às 5 da tarde Fluminense Botafogo Com o garotinho José Carlos Araújo O Apolinho Washington Rodrigues E os trepidantes na jogada Antes da casa, Flamengo e Camofriense Com Edson Mauro, Sérgio Rolão e os trepidantes Botafilha que dá 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 É A vida não escolhe a hora Nosso futuro é agora A esperança não morreu Vamos A gente pode chegar lá É só querer acreditar É só botafilha que dá Botafilha que dá Além de Fluminense Botafogo Aqui no Maracanã Flamengo e Camofriense na Gávea Teremos ainda Campo Grande, América de Trezinhos No Estádio Ítalo de Ocima Às 4 da tarde Nova Cidade Americana Também às 4 da tarde No Lontadão em Mesquita E às 6 e meia Pela Eldorado Estádio Proletário Bangu e América Com Maurício Menezes E João Ferreira Ontem tivemos em São Januário A vitória do Vasco da Gama Sobre Itaperuna por 1 a 0 Gol marcado por Cássio Aqui no Maracanã Eu lembro galera O jogo começa às 5 da tarde Fluminense Botafogo O clássico vovô Com a preliminar Começando às 3 Preliminar de Juniores E você ligado No timaço liderado Pelo garantinho José Carlos Araújo Quem botafilha Se liga na Globo Botafilha que dá 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 Não se descanso Go!